aqui, continuo falando sobre pastagem raleada, aqui nós estamos vendo a beleza das bromélias a gente permanece, limpou parte da área e deixou a vegetação nativa, então as bromélias estão aí porque o que acontece, as aves, principalmente beija-flor, adoram as flores das bromélias e aí vai, ali tem uma planta que é a maniçoba, que os animais adoram, principalmente os caprinhos é tipo uma mandioca brava, do ecossistema mesmo, aí por aí vai, olha o mandacarô, sempre do nordeste muitas frutas lá, você vê muitas frutas verdes, que os pássaros vêm, quando elas ficam maduras eles vêm colher, muito adoram, os pássaros adoram, você pode estar ouvindo o clã dos pássaros e o que acontece, uma integração, as plantas nativas e a gente faz a introdução de capins para que a gente tenha um equilíbrio, ou seja, tenha uma oferta maior de alimentos para os animais e a gente consiga preservar o ecossistema na minha visão, não precisa destruir para produzir nós podemos produzir preservando esse aí, eu vou dar o capim gripânico aí como fica o gripânico é um pânico, da família do Mombassa, do Colonião, do Tanzânia, do Sempre Verde do Biatange, é uma variedade né, que em Brato melhorou, mas aí vai, por aí vai outras plantas nativas lá, olha lá, o uricurizeiro, dá um coquinho maravilhoso o uricurizeiro lá, essa planta aí ó, é uma palmeira e os animais também comem né, os caprinhos principalmente comem né os ovinhos também comem e os frutos também os animais comem né então a gente está aqui na parte alta né, da propriedade, olha lá olha a parte de baixo lá, está vendo fica a parte do vale né, que nós estamos aqui ó então a gente observa que a região é toda preservada né é, muito, muito verde né, muitas árvores né que a gente deixa para que a gente tenha um equilíbrio no ecossistema né e a gente consiga produzir proteína, produzir carne de ovinos e de caprinos né e também bovinos, preservando o ecossistema né olha aí ó, dando um touzinho aqui para vocês verem aqui ó ó, todo lugar que a gente vira a câmara ó, tem muita, muitas árvores né então aí a área para sombrear não falta né os animais pastejam, na hora que eles querem descansar eles vão lá deitam embaixo das árvores, vão ruminar e fazer com que o seu metabolismo o metabolismo, o metabolismo e o metabolismo funcionem plenamente tá beleza beleza